Olá, terça-feira, 2 de maio. Ontem, Dia do Trabalhador, dei um tempo no blog do Vitão, não nos outros trampos, mas dei um tempo hoje, falaremos hoje de Corinthians e Ponte Preta, né? 40 anos depois, com zero sofrimento. Estive lá em Campinas a trabalho, enfim, uma vitória tranquila, 3x0 fora o show, o Rodriguinho incorporou o Sócrates, enfim, jogou com a 26, 2 mais 6 igual a 8 de Basílio, então Corinthians pela 28ª vez, campeão paulista, parabéns para todos os corinthianos. E a Ponte Preta, 117 anos de história que vai ser completada agora em agosto, corria atrás do primeiro título, mas o campeonato acabou no 13º minuto, talvez no minuto 13 em homenagem a 13 de outubro de 77. Quando o Rodriguinho fez 1x0 em outra bela jogada de jogo, que tem jogado muito bem, calando este crítico aqui, o Corinthians acabou o campeonato, a torcida da Ponte Preta, que desde as 11 da manhã já fazia uma festa enorme lá de fora, murchou, Gilson Kleina murchou no banco, o time morreu em campo, o campeonato podia ter acabado ali, foi 2, foi 3 e poderia ter sido mais. Terceiro gol, gol de cobrança lateral, o segundo o Rodriguinho driblou todo mundo como se fosse o Atalibio em 82 e ninguém marcou assim, a Ponte Preta sentiu demais o golpe. Parabéns Fábio Carilli, que animou muito bem o time, Fábio Carilli que não era o preferido dessa diretoria do Corinthians. Parabéns para o Jô, parabéns para o Rodriguinho, enfim, Corinthians muito bem com uma base, time da base, sem Guilherme, sem Giovanni Augusto, sem Marquinhos Gabriel e fica agora a dúvida quem estará no pôster, já que Rodriguinho e Gabriel tomaram o terceiro amarelo, Paulo Roberto confirmar o guardo, Gabriel agora no guarde, Rodriguinho quem vai jogar? Espero que não seja Marquinhos e Gabriel, como está cogitado, enfim, eu colocaria o Camacho e vamos ver quem vai jogar nesse jogo, jogo do título, estarei lá apenas cumprindo tabela, trabalhando, mas o Corinthians não irá lá para comemorar, como aconteceu em 2001, né, quando enfiou 3x0 no Botafogo de Iberão Preto no estado de Santa Cruz, depois chegou já classificado e fez um 0x0. Espero que esse domingo, até pela festa que vai ser, pelos 40 anos 77, o time ganhe o jogo para ser uma festa bonita, que a diretoria esqueça a camisa número 1 tradicional branca e jogue de preto e branco, a forma número 2 que jogou em Campinas em homenagem ao 77, enfim, que alguém jogue com a número 8, já que não tem o número 8, que o Marloni foi para o Galo em homenagem ao Vasílico, podia fazer uma homenagem bonita, com os jogadores usando o nome dos heróis de 77, por exemplo, o Cássio jogar com o nome Tobias, o Fagner, se não for suspenso hoje, eu acho que não vai ser, jogar com o nome Zé Maria, Guilherme Arana, Vladimir e assim por diante, tá certo? Parabéns, Corinthians, pelo 28º título, no mais, título também decidido em Curitiba, com o Curitiba que enfiou três no Atlético no campo do Atlético, em Goiânia com o Goiás ganhando do Vila, no mais, tudo aberto. Inter decepcionou e não tem goleiro para final em Novo Hamburgo, o Flamengo saiu na frente do Fluminense, mas poderia ter acabado com o campeonato, feito uns quatro gols, só fez 1x0 e o campeonato está aberto no Rio de Janeiro, em Minas 0x0 a decisão ficou tudo para o segundo jogo, Zé, festa mesmo, quem pode fazer agora é a Fiel, o resto ainda tem muita disputa em jogo, domingo que vem vai ser um domingo de muita emoção e festa no país inteiro do futebol, afinal, o Brasil não é a Europa, os estaduais que parecem ser muito melhor organizados, em tempo menor, não esse lixo que é as tabelas, mas tem sua importância histórica, os clubes comemoram o título, as torcidas ficam ansiosas, tem rivalidade, então Vida Longa nos estaduais, mas muito melhor organizado que esses aí, tá certo? Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome é Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L, é tudo nosso, nós aqui no blog do Vitão.